No ar, programa Lelinha Gentil, agora pra você, com muitas e muitas dicas. Dicas no nosso quadro Falando de Moda, no nosso decore, e tudo pra deixar o seu final de semana ainda mais especial. No nosso primeiro bloco, Saúde, nós começamos falando sobre os pacientes que tiveram Covid-19, já se curaram, mas apresentam alguns sintomas. Com o nosso dermatologista, Dr. João Simão. Dr. João, tem muitos pacientes aí que já tiveram Covid-19, já se curaram, já estão bem, mas apresentam sintomas pós-Covid? Isso, alguns pacientes, e a gente tem ouvido relatos do mundo todo, inclusive estão sendo colecionados esses casos pra serem publicados, com queda de cabelo logo depois da cura. Felizmente, essas pessoas se curaram, mas agora estão apresentando queda de cabelo. Interessante é que a gente já imaginava que isso aconteceria, porque várias doenças dão queda de cabelo depois que a pessoa se cura. Por exemplo, a dengue é muito comum aqui no nosso meio ter queda de cabelo, às vezes você tem uma cirurgia, é comum depois ter queda de cabelo, mas essa queda de cabelo, ela se apresenta em torno de dois a três meses depois que você teve aquele problema, ou depois da cirurgia, ou depois da dengue, depois de uma infecção. Só que na Covid, a gente tem visto que de três a seis semanas, ou seja, no intervalo muito curto de tempo, as pessoas já estão apresentando essa queda de cabelo pós-Covid. Olha que interessante! Quer dizer, doutor João, que a queda de cabelo, ela está relacionada com o pós de muitas doenças? Por quê? É, isso é muito frequente na prática dos dermatologistas, porque o cabelo é um tecido que tem um metabolismo muito rápido, muito alto, ele usa muita energia do nosso organismo. Então, qualquer processo que atrapalhe esse metabolismo, então uma infecção, ou se você faz uma dieta, por exemplo, que falta nutriente para o cabelo, se você emagrece, qualquer problema desse que você tenha, o cabelo vai sentir, ele vai diminuir o metabolismo, ele vai diminuir o crescimento, e vai evoluir para um tipo de cabelo que vai cair, daí dois a três meses. Isso é um processo muito comum, que os dermatologistas conhecem muito bem. Só que na Covid, parece que o processo é um pouco diferente, parece que realmente tem uma agressão direta ali no folículo, então é um processo mais rápido, em torno de três a seis semanas, o cabelo já cai logo depois que a pessoa tenha Covid. E como que a gente pode identificar uma queda de cabelo relevante? É normal ter um pouco de queda de cabelos por dia, encontrar algum outro fio no travesseiro, cai durante o banho, durante a escovação, é normal essa troca de cabelos. Mas a partir de 60 a 100 fios por dia, a gente já tem que prestar atenção que isso pode ser um problema, uma queda mais acentuada. E aí tem que procurar o dermatologista para fazer a investigação, porque existem várias causas de queda de cabelo. A gente faz exames, a gente examina o couro cabeludo e diagnostica qual é o tipo de queda de cabelo que a pessoa está apresentando. Doutor João, mas como é que a pessoa consegue saber quantos fios ela perdeu? Você mencionou aí que de 60 a 100 fios. Mas como é que ela identifica o número de fios? Isso é muito interessante que os pacientes veem com essa dúvida também. Essas quedas de cabelo que agora estão apresentando pós-Covid, ou mesmo quem teve dengue, passou por alguma cirurgia ou dieta, emagrecimento, é uma queda muito intensa e muito visível. Realmente a pessoa vê cabelo pela casa inteira. Então isso não é difícil da pessoa notar que realmente já teve um aumento da sua queda natural de cabelos. Mas quando tem dúvida, se às vezes é um pouco menos, a pessoa está em dúvida se está caindo mais ou não, a gente orienta realmente a contar os fios que caem por dia. E aí é importante assim, se você lava o cabelo todos os dias, aí é de 60 a 100 fios. Se você lava a cada 2, 3 dias, você tem que somar toda essa quantidade, porque às vezes o cabelo vai cair só depois que você tomou o banho e cai naquele momento ali, todos de uma vez. Quer dizer que deixar de lavar a cabeça não vai fazer com que você tenha uma queda menor. É interessante porque a gente pensa, algumas pessoas pensam, que o lavar o cabelo faz com que caia mais cabelo. Até porque é na lavagem que a gente nota, às vezes, um volume maior de cabelos, de fios. Quer dizer que não tem nada a ver. Quer dizer, se lavar menos o cabelo, o cabelo não vai cair menos. Não é assim que funciona. É, isso é muito engraçado, isso é muito frequente essa dúvida também. Vai cair, vai acumular. Então, você ficou 3 dias sem lavar, vai cair o cabelo que não caiu naqueles 3 dias. Porque cai mais durante a escovação, quando você penteia o cabelo e quando você lava o cabelo, isso é natural. Se não caiu naqueles dias que você não lavou, vai cair acumulado na sequência. Então, não adianta ficar sem lavar o cabelo para não cair o cabelo. Inclusive, ficar sem lavar o cabelo muito também, você acumula sujeira, acumula dermatite e isso piora a sua queda de cabelo. Bom, então não adianta ficar sem lavar a cabeça, que o quadro pode ficar ainda pior. Agora, doutor João, nós estamos num momento um tanto diferente, né? Há muita gente fazendo home office, outros interromperam o trabalho, a questão do isolamento social, enfim, é um fato de que a rotina de muita gente mudou. E isso, às vezes, causa em algumas pessoas um certo estresse. Você acha que o estresse, ele contribui para a queda de cabelo? É, nós temos visto vários tipos de estresse. Tanto o estresse pela mudança da rotina, ficar mais em casa com os filhos, que agora os pais estão notando que isso é estressante, né? Essa nova dinâmica familiar. Ou mesmo pessoas com problema de trabalho, de emprego, de dificuldades, de incerteza no futuro, enfim, é uma conjuntura muito difícil para várias pessoas. Acho que cada um num grau variado, mas todos sofrem de um nível de estresse um pouco ali contínuo nesses dias, né? Isso causa queda de cabelo crônica. Então as pessoas estão evoluindo com uma queda contínua de cabelos, que não para, uma queda direta, assim, perdendo o cabelo. E também agravamento de outras doenças dermatológicas, não só a queda de cabelo. A gente tem visto piora de psoríase, de vitíligo, de outros tipos de queda de cabelo que não é essa crônica. Então o estresse, toda essa situação, tem causado agravamento de vários problemas dermatológicos. É, é importante trazer aí o alerta em relação ao estresse, que ele traz tantos danos para a saúde, né, doutor João? Outra coisa importante da gente falar é a questão de muitas pessoas estarem tendo problemas de saúde e não estarem procurando os médicos, não estarem indo em busca de tratamentos. Exatamente, mesmo na época da pandemia, se você tem algum problema de saúde grave, nós orientamos, claro, com todos os cuidados que continuem procurando os profissionais, porque, infelizmente, alguns problemas não se resolvem sozinhos, a pandemia está aí, a pandemia vai passar, mas a nossa saúde vai piorar com o tempo. Então, principalmente, nós temos visto isso em câncer de pele, as pessoas que não procuram tratamento, que têm medo, às vezes, do contágio no consultório, deixam passar muito tempo, o câncer de pele evolui, isso pode ser muito grave. Então, vá aos consultórios com todos os cuidados, pergunte ao seu médico se ele está atendendo, vá com máscara, álcool gel, lave bem as mãos, distanciamento social, mas mantenha o seu tratamento médico, se for possível. É isso aí, doutor João. E fica aí, muitas dicas, orientações, mensagens importantes. Obrigada, mais uma vez, pela sua presença aqui conosco. Os nossos agradecimentos à Derma e Kou, que abre as portas aí para receber o programa e levar esse conteúdo tão importante para você. Nós agora vamos para um breve break de comercial e a gente já volta no HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, com o doutor Newton Tokunaga. Tchau, tchau. Tchau, tchau.